Aracaju Hoje eu acordei danado com fogo no rabo Eu quero me acabar, me acabar Vou pra bando All, som do brega Eu quero ver o DJ tocar, DJ tocar A garota já botou sainha da barraca Tomou tacacá Uá, já me preparei pra noite toda Agora é hora, eu vou atacar Vou atacar Eu cansei, cansei E cara que cê tá esperando você Eu cansei, cansei Tô louca por um macho, quero aprender Vem menina, entra na roda Aprende que só tá virando moda Ai garoto, eu tô com medo Vou aprender contigo, mas isso vai se seguir E agora todos faz o ó Faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó Faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó, faz o ó Faz o ó, faz o ó, agora todos faz o ó Olha que maloqueiro! E faz o ó, os atos de bueiro E faz o ó, adeus metaleiro E faz o ó, então Pedro I Faz o ó, pô, 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 pô E ninguém a garçominha E faz o ó, pedreiro lá da esquina E faz o ó, a tia da cantina E faz o ó, a Joel e o Chibinha Faz o ó, pô, pô, pô Faz o ó, pô, pô, pô Faz o ó, pô, pô, pô